A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Perto da sua casa também tem várias coisas Que são pássaros, árvores Mas tem outra coisa que a gente usa muito E que se chama Pontos comerciais Que é o nosso conteúdo de hoje Pontos comerciais São as lojas que tem perto da sua casa Ou são os lugares que oferecem algum tipo de serviço Que são muito importantes Pra gente poder viver bem Pra gente poder socializar Pra gente poder se distrair Pra gente poder até comer A gente precisa dos pontos comerciais Tem lugares que tem ruas cheias de pontos comerciais Que é a rua comercial do setor Perto da sua casa tem alguma rua comercial Pergunta pra sua mamãe Ou pro seu papai Mas antes da gente perguntar Vamos identificar quais são os pontos comerciais Então vamos lá Hoje eu vou ensinar Oito pontos comerciais Muito importantes O primeiro é o A padaria Quem gosta de padaria? Padaria onde pende pão Bolo Rosca Rosca Quitandas Muitas coisas gostosas Pra gente tomar café Pra gente lanchar É um local muito importante Que oferece coisas de alimentação Coisas pra gente comer O próximo é Restaurante Onde nós vamos almoçar Jantar Passear com a família Passear com os amigos E o próximo Salão de beleza Quem gosta de salão? Pra arrumar o cabelo Pintar as unhas Os meninos pra cortar o cabelo Na barbearia No salão Masculino E o próximo Mercado Supermercado É onde a mamãe faz a compra do mês Onde a gente compra arroz Feijão Compra carne Iogurte Biscoito E o próximo Shopping Quem gosta de shopping? Lá a gente pode ir no cinema Podemos tomar sorvete Podemos comer sanduíche Podemos comprar roupa Sapato Podemos ir na livrarias O shopping É um grande ponto comercial Que tem um monte de ponto comercial dentro Tem várias lojas dentro, não é? E o próximo Farmácia Farmácia É onde nós vamos comprar remédio Quando nós somos doentes Vamos comprar uma vitamina Pra ficar forte Vamos comprar algum remédio Pra dor de cabeça Ou alguma coisa relacionada à saúde Um termômetro Pra ver a temperatura Vamos ver o próximo O próximo é A feira Aqui em Goiânia Tem muita feira Goiânia é a nossa cidade Tem feira hippie Feira da lua Feira do sol Feira do tamanduá Feira do jacaré Aqui tem várias feiras E o bom da feira É que existem vários tipos Tem feira de roupa Feira de fruta Feira de artesanato Feira de coisas usadas Tem várias opções Pra cada gosto Eu gosto muito Aqui na feira E você? Gosta? O próximo é Açougue Açougue é pra gente Comprar carne Comprar linguiça Comprar frango Todo tipo de carne E coisas pra churrasco também Geralmente tem carvão Refrigerante Suco Coisa pra gente fazer Um churrasco gostoso Pra quem gosta de churrasco E jardim Gostaram de aprender Sobre os pontos comerciais? Qual que é o seu ponto comercial preferido? O meu É a feira Eu vou me dar a feira Comer pastel Hoje na nossa reunião do Zoom Eu quero saber Qual que é o seu ponto comercial preferido Tá bom? E agora vamos ver A tarefa de casa É nesse livro aqui Verde De natureza e sociedade E é somente Uma tarefa Olha como eu tô boazinha hoje Dois dias seguidos Só uma tarefa Pra vocês poderem descansar um pouco Relaxar Tá bom? Essa tarefa aqui Da página 77 Página 77 Sobre os pontos comerciais Você vai procurar Os pontos comerciais É colorir A padaria de vermelho O supermercado de verde E a farmácia de azul Considerando que Todos os pontos comerciais Estão em uma rua Que tem árvore E uma rua Que existe Como a que tem perto Na sua casa Tarefa no livro De natureza e sociedade Faça com capricho E até amanhã E à noite Todo mundo no Zoom Tá bom? Beijo Tchau 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 Tchau